Tino, quem entra agora na loja, a peça mais cara? R$ 129,90. Uau! Pode acreditar, R$ 129,90. E olha só, camisa. Camisa, então, tá ficando todo mundo maluco, porque R$ 129,90... É qualquer camisa e camisa bacana. Qualquer camisa, olha só a variedade. Olha isso. Camisas de linho, R$ 129,90. Camisa de linho, qualquer camisa da loja... R$ 129,90. Só que não para por aí, para um pouquinho o breca. Vem pra cá. Nesse look, a camisa. R$ 129,90. Aqui o jeans. R$ 129,90. O sapatênis. R$ 129,90. Você entendeu a loucura? E no caso da calça de sarja? R$ 129,90, uma loucura. Agora, entenda que você tem a polo básica 3 por R$ 129,90. 3 por R$ 129,90. Você tem as bermudas R$ 129,90. Você tem que vir na loja e aproveitar. E já vou dar dica. Até o Natal, abrindo todos os dias, certo? Todos os dias. Inclusive no domingo 17. E 24 até as 18 horas. Você entendeu? Nas lojas CTX, para você vir e comprar um super presente. Santana, Santandré, Moema, Tatuapeto, Curuvi e Perdizes. Que demais, vem pra cá. Ele era marrom. feitão. Suiz de mim, Por quê? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá.